Eu não acredito que a família do Homem-Aranha vai ter que vacinar o McQueen.ex O que aconteceu é que o trem Thomas.ex acabou jogando uma maldição no relâmpago McQueen E ele virou esse bicho feio aí E os únicos super-heróis que vão poder derrotá-lo são a família do Homem-Aranha Então fica vendo o vídeo até o final, já deixa o seu like e bora ver Crianças, eu tenho que contar um segredo pra vocês O McQueen tá passando mal, o McQueen Porque o Thomas, esse trem maldito, acabou amaldiçoando o McQueen E agora é a nossa vez salvar ele Nós temos que salvar o McQueen, maminha O que é papai? Eu amaldiçoei o McQueen, agora eu vou devorar vocês Você não vai devorar ninguém, seu Thomas maldito Toma, que maldito Tá, vamos lá, crianças Vamos ter que procurar o relâmpago Pra tentar salvá-lo das garras desses X Bom, eu comprei essa moto e ela é super segura, filho Eu fico muito feliz com qualquer coisa que eu possa fazer com essa moto É papai, então nos mostre o que você pode fazer até nós chegarmos no McQueen Ué, o ônibus deu uma freada brusca Não, papai Filha, você tá querendo defender demais desse tipo de coisa Ó, vou meter o grau, vou meter o grau Vai papai Parece até que você faz corrida de motocross, filha Eu quebrei o cox, vou ficar andando igual o Bolsonaro agora Vai papai, agora eu vou te... É Nossa Ai papai, super realista Algum dia quando eu tiver uma moto eu vou fazer isso É papai, é só você segurar na embreagem e puxar o acelerador Quando eu aterrissar a minha esposa vai ficar muito triste Crianças, olha só Vamos fazer... A gente vai ter que ir no cemitério porque o McQueen tá lá e ele tá muito chateado Mas antes eu vou fazer uma pausa pra ir na igreja, maninha, o que você acha? Vamos na igreja, papai? Sim, filho Mas eu acho que essa igreja tá fechada, eu não paguei o riso nesse mês Papai, a gente precisa ir numa igreja A gente tem que ir numa igreja pra pegar aqui, ó Ó, eu tenho uma injeção e a gente tem que colocar na água santa Eu já sei A única cura pra maldição do Sonic e do Thomas.exe é a gente ir na igreja e pegar água benta Dentro de uma seringa e aplicar a injeção nele Vai que eu vou de carro Faz todo sentido Mas até agora a gente não viu esse carango do Thomas.exe Não é o Thomas, o Thomas é o trem É o trem, é o trem A gente tem que vir logo o McQueen, mas o McQueen deve ficar por aqui Chegamos Chegamos Com o pé direito É, porque a esquerda caiu Vamos, papai Olha só, criança, espera aí Essa mulher é muito suspeita Eu acho que ela tem alguma coisa no caso do envolvimento do McQueen Toma Vai filho, vai filho Agora que você despistou ela, corre Ela tá correndo atrás, espera aí Vem aqui que é o Paulo Tá esquindo o Paulo, papai Aqui Outra alma Uma alma penada Aqui, chegamos Nossa, olha o eco nessa igreja Ai, 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 ai Por favor, eu preciso agora Eu preciso Cadê, papai? Cadê, papai? Ah, um grito Um subversedor Papai, cadê você? Olha, ó, espera Eu preciso agora da água Da seringa Para eu aplicar Numa coisa do mal Cadê, papai? Tô dentro aqui Não pegando você, rapaz Eu tô pegando Eu tô conseguindo Eu tô pegando Ele tá vendo Já tá aqui a seringa Tá aqui comigo Tá aqui comigo Na minha mão Cadê você, papai? Eu tô te vendo Aqui, ó Aqui fora Pessoas Pessoas endemoniadas Não aparecem Nessa igreja Tô aqui fora, filho Eu já saí Podem vir Maninha, ele tá de galho Pro nosso lado Porque ele não tava lá É verdade Tá me vendo aqui? Tô, papai Tá, crianças Agora nós vamos ter Que espionar Esse cemitério Para descobrir A maldição do Roma Queen Nós temos que tomar Cuidado Olha, olha, olha Um poodle Vamos seguir Esse poodle Não, vamos só seguir Só seguir Sem 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 Como que é que eu falo? É, sem Papai, o que que nós dissemos? Ele ficou parado aqui, ó Ele deitou no chão Ah! Ele vai maciar Ele vai maciar, papai Ele vai dar Papai, ele vai dar Papai Meu Deus Papai, vai dar Ai, meu Deus Que amaldiçoado Essa me pegou Eu tô dentro do marido Aqui, ó Cega, filha Olha O McQueen é muito malvado Nossa Ele já botou Uma JBA De tocando essa música Meu Deus Meu Deus do céu, papai Eu acho que a gente tem que ir Lando e ele sair correndo Será? O McQueen não vai falar Ele tá passeando, papai Mas não que fala Jack, se eu Toma Quem é? E aí, papai? Toma, filha Deixa eu tentar dirigir o mal O McQueen é muito malvado Não vai falar Se ele precisa do pai Se ele precisa do pai Tá pegando do pai Tá pegando do pai Tá pegando do pai Olha Olha Ele tá pegando do pai Cuidado, papai Ele tá cheio de macarrão na boca E agora ele acabou explodindo Vem, 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 papai Será que o papai tá tudo bem? Agora eu já tô de boa, crianças Foi só um breve susto Mas nós temos que aplicar a injeção nele, né, maninha? Vamos aplicar Crianças, agora tá na hora de eu aplicar a injeção nele Pra ver se ele vai melhorar Vai, três, dois, papai Pei Pei, foi Peraí, peraí Peraí, peraí Pertão, pérdida Pertão, pérdida Pertão, pérdida Deixa eu ver Não Ele tá pegando fogo, bicho Peraí Deixou a água Ele não liga, ele não tá ligando Filho Papai Chega aqui, filho Eu tenho um instintor de incêndio Vai, papai Ah Bom A gente é péssimo, maninha Gente, os super-heróis mataram uma Queen Mas me desculpem por tudo Mas fazer o que? Agora já era Até a próxima brincadeira Conhece a história da borboleta Que borboleta? Que virou uma lagarta Daí agora ele ficou com um caçulho E agora ele... Papai Papai tá batendo no... Ajuda, papai Ajuda, papai Ajuda, papai Ajuda o vilão Olha o vilão Ajuda Pronto, acabamos com o vilão, papai O McQueen virou um super-carro Agora a mania tem que entrar Ele virou um super-carro Sim Tudo isso foi necessário para uma evolução do nosso paculho Sim Filha, agora... Agora só por curiosidade, filha Eu quero muito ver você dirigindo esse carro Sim Sim Vai lá, irmão Eu vou te provar que eu sou capaz Sobe... Vai ver Como esse carro é bom, maninha Olha só, filha Uou Tchau, pessoal Até a próxima brincadeira Tchau, bebê Fui Tchau, bebê